Boa noite senhoras e senhores e bem-vindos ao Le Parisien. Eu gostaria de cantar uma música nova, uma música linda para a cidade mais linda do mundo. Paris. E a nostalgia é tão brilhante como Paris, de novo e de novo. Eles dizem que pônes são louros e sonnets, eles dizem que com palavras e com perna. Eles dizem que Paris faz o fim do dia. Eles dizem que as taxas fazem sons na rua. São todas as coisas que repensam e repensam. Mas eu gostaria de pensar em que Paris é todas as coisas que deixaram. Paris é todas as coisas que deixaram. Obrigado, muito obrigado a vocês. Agora tenho o prazer de apresentar a vocês a cantora mais querida da França, a linda Mademoiselle Marie de Varonne. Paris. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.